Senador, no presente caso, não foi o único funcionário que acessou as declarações. Foram alguns funcionários e foram vários acessos. Então, eu não posso, dentro desse funcionário, formular nenhuma acusação. Tem que se primeiro apurar, dentro dos funcionários que fizeram os acessos, se houve culpa e quebra de sigilo do funcionário que está nesse rol. Então, V. Exª, me desculpe, mas eu invoco o sigilo e não poderei dar essa informação agora. Sr. Presidente, eu escrevo V. Exª em seguida. Sr. Presidente, apenas para fazer uma contatação do mundo que nós vivemos hoje, senador Alvo Dias. O Brasil é um país sem nenhuma segurança. Quem está declarando que não foi um, são vários, que entraram em sigilo de cidadão brasileiro na Receita, nos dados da Receita, é o seu secretário. E cadê a punição desse pessoal? Se quer o afastamento das suas funções? Cadê que esse pessoal tem acesso, esbilhota a vida de quem quer que seja? E a Receita não toma providência dura? Em um país desenvolvido, um país sério, havia exatamente o imediato afastamento das pessoas e a sua prisão. Porque é o que se faz aí, doutor Gatacho. Me desculpe, é crime. Quando V. Exª reconhece que não foi só esse do caso do Dr. Eduardo Jorge, mas que tem uma gangue, uma gangue acessando sigilo bancário dentro da Receita Federal, isso deixa todos nós brasileiros sem nenhuma segurança. A Receita Federal tem que ser um local de garantias e de segurança. Já basta a maneira nebulosa como sua antecessora saiu da Receita. A maneira triste, a maneira ainda hoje não esclarecida. V. Exª é um decmocrata, é um homicério, agora não pode se prender ou ao corporativismo ou a alguns compromissos de acobertar ou de não revelar o nome desses que desfazem e que desonram o nome da Receita Federal. O que eu propus é que o senhor divida essa responsabilidade com a insuspeita Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Não está quebrando nenhum preceito ético e está mostrando exatamente que tem, como todos nós temos e que o Brasil tem, o interesse de apurar a verdade e evitar que a Receita continue sendo essa peneira que demonstra, pelas suas declarações, vencendo até agora.